Momentos Não suportando o pouco intenso da paixão Eu sei que o seu jeito de amar é diferente E o seu corpo tão bonito e atraente Que faz despedaçar meu coração Eu sei que o seu jeito de amar é diferente E o seu corpo tão bonito e atraente Que faz despedaçar meu coração Quando estou sozinho me sinto tão triste Não tem sentido nada o que vou fazer Porque na vida te levo É essa mulher que existe A minha felicidade está com você Quando estou sozinho me sinto tão triste Não tem sentido nada o que vou fazer Porque na vida te levo É essa mulher que existe A minha felicidade está com você 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 Legenda Adriana Zanotto